O taxista de 60 anos é espancado por dois homens. A confusão envolviu uma grávida. O Brasil está a combate nos 70 anos de Record. Veja. O empresário fala agora com o taxista. Perceba que ele está acompanhado deste segurança particular, que parte para a agressão. São muitos socos na cabeça. A vítima é espancada, não consegue se defender. Quem está perto se afasta. O taxista é arrancado da cadeira. Cai. A dupla não para. Chuta o idoso, que já não tem forças para reagir. Está muito machucado. Duas pessoas tentam acalmar os ânimos dos agressores. Veja que, mesmo assim, o segurança do empresário volta para chutar a barriga do idoso. Bastante irritado, o empresário quer justificar a violência. É pouco. Olha ali a barriga dela. Está de novo. Muito bem. Ele jogou o carro em cima dela. Ele está perto? A mulher, de braços cruzados, acompanha toda a cena. Olha ali, olha a barriga dela ali, homem. Vai colocar em cima dele também. O homem está descontrolado. Vou proteger bagacuna, vou proteger bandido. Ele mereceu. Antes de ser encontrado e brutalmente agredido, o taxista aceitou uma corrida de mulheres que tinham saído de uma tabacaria. O que ele não sabia, segundo a polícia, é que elas teriam furtado o estabelecimento. O dono, a esposa grávida e o segurança foram atrás do carro. Foi quando o empresário pediu para que a mulher ficasse na frente do veículo. Fica na frente, não sai, não sai. Para, para. Alegaram que ele teria tentado atropelar a esposa de um dos agressores que está grávida, mas, de fato, as imagens comprovam que não foi o que aconteceu. Foi filmado um vídeo que mostra ele orientando ela a ficar na frente do táxi, inclusive colocando em risco a própria esposa e a criança, né? Ela estaria grávida aí de oito meses. Então, esse vídeo também já está nas mãos da polícia, vai ser juntado no procedimento, para que fique bem clara aí a situação verdadeira do que aconteceu. O taxista foi perseguido, mas não alcançado. Descançado, finalizou a corrida e voltou para o ponto perto de uma rodoviária. Neste lugar, ficou quera-quera com os agressores. Ele foi encaminhado ao hospital, de lá acionou a polícia militar, foi feito o boletim de ocorrência. Ele fez o exame de corpo de delito, apontou as lesões. A gente estava aguardando o resultado do exame, para saber qual seria o grau das lesões, se poderia ser alguma lesão grave. Mas, de qualquer forma, já foi instaurado o procedimento policial. Ele foi intimado para prestar depoimento. A gente vai saber a versão dele, de fato, qual a versão dele ali do que ocorreu. E os dois suspeitos, já foram identificados pela polícia civil, vão responder também pelo crime de lesão corporal.